Essa é pra tocar nos paredões, Tijominha Moreno e Valdomirim Falei pra você, o avião caiu três vezes e eu sobrevivi, né? E eu tô aqui pra contar essa história pra vocês O avião caiu, não foi só uma vez, Valdomirim falou que já caiu três vezes O avião caiu, não foi só uma vez, Valdomirim falou que já caiu três vezes E se você não acredita, isso é problema seu, problema seu, isso é problema seu E se você não acredita, isso é problema seu, problema seu, é problema seu De norte a sul nós tem que viajar, São Paulo, Amazonas, Tocantins até o Ceará De norte a sul nós tem que viajar, São Paulo, Amazonas, Tocantins até o Ceará O avião caiu, não foi só uma vez, Valdomirim falou que já caiu três vezes O avião caiu, não foi só uma vez, Valdomirim falou que já caiu três vezes